Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo também da Tenlata. Depois de vos ter trazido vídeos deixados do Lidl, da Oshan e até do Continente, chegou a vez de outra cadeia. Portanto, se querem descobrir tudo, continuem por aí. A verdade é que as coisas que nós temos aqui na nossa casa são das mais variadas marcas e vamos desde coisas da casa ou da área a coisas que de facto comprei nos pé-mercados. Porque, acreditem, os pé-mercados têm coisas que estão dentro das tendências que têm preços acessíveis e vale muito a pena andar atento aos folhetos. Eu costumo ver mais o do Aldi e do Lidl. Portanto, todos os domingos eu vou espreitar o que é que vai haver na semana seguinte. Porque há sempre muita coisa de decoração, de artigos úteis para a cozinha. Enfim, é um mundo e pronto. Eu recentemente fui ao Aldi e comprei algumas coisas por lá. Portanto, decidi fazer um vídeo deixados só sobre essa cadeia de supermercados. Eu já tinha aqui algumas coisas na minha casa que eram de lá, como o nosso cesto da roupa suja, que está na casa de banho, que é em madeira. E pronto, agora tenho aqui uma série de coisas que eu queria muito partilhar com vocês. Portanto, bora lá. Ora, olhando aqui para o meu tolão, posso dizer-vos que a coisa mais barata que eu comprei foi de 1,89€ e a mais cara de 9,99€. Mas também temos aqui coisas de 1,99€, temos outra a 2,59€, a 5€, a 8,99€. Tudo de preços que, na minha opinião, bastante em conta e há aqui muita coisa que eu acho que pode ser muito útil. Há outras que eu comprei. Vocês vão perceber que é o mundo mesmo de nós tratarmos a nossa própria casa. Mas ainda assim, achei que era útil. Portanto, vou mostrar-vos já a primeira compra. Um dos maiores achados que eu encontrei no Aldi foi isto aqui. Foi, sem dúvida, uma ótima compra. Eu tenho uma parede cá em casa que quer encher com fotografias. Portanto, vou precisar de muitas molduras. E encontrei estes packs no Aldi que trazem 8 molduras de vários tamanhos. Eu achei que era ótimo. Eles têm várias cores. Eu comprei este que tem molduras em preto e em madeira. Mas achei que é arrependida de não ter trazido também o branco. Ou só o branco. Ainda estou em dúvida se vou lá trocar. Mas pronto. Existem também um só com molduras brancas, um só com molduras pretas e outro que me pareceu assim um pouco um cinza. Não é parteado, mas é assim um cinza. Eu acabei por trazer este com tons em madeira. Tem dois tons, uns mais escuros e mais clares e em preto. Mas lá está, ainda estou na dúvida quais são as cores indicadas, aquelas que eu quero usar. De qualquer forma, isto traz então, estão a ver, estes tamanhos todos. Há dois de 10x10, dois de 10x15, dois de 13x18, um de 15x20 e um de 20x25. E isto custou-me R$8,99. Se vocês forem comprar um individualmente, muitas vezes fica mais caro do que R$8,99 por 8 molduras. Portanto, eu achei que foi uma ótima compra e foi assim a primeira coisa que eu peguei logo que entrei no supermercado. O que eu também comprei e que, sinceramente, fiquei muito contente com o facto de ter trazido isto para casa, foi este conjunto aqui de 3 frascos de hermanizamento. Eu já tenho 3 que comprei na OMA, que eu penso, não sei, foram R$3,99 cada um som sem erro. E eles são assim pequeninos, são assim deste tamanho, vá, ou um pouco mais pequeno até talvez. E pronto, eu gosto imenso deles para guardar arroz, leguminosas, enfim. Porque eu não quero ter nos pacotes, dá muito jeito, aquilo mantém os alimentos bons durante mais tempo, porque eles fecham hermeticamente. Eu adoro o facto de eles terem a tampa também madeira, de serem com vedante de silicone. Eu não estava nada à espera de encontrar isto no Aldi e quando vi, tirei logo um para mim, porque eu ando a usar imenso os 3 que tinha cá e gostei do facto destes terem tamanhos diferentes. Acho que mesmo na bancada vai dar um efeito giro. E eu posso até mostrar-vos aqui, se conseguirem. Temos aqui o alto, estão a ver, e ele tem a tampinha. E na verdade a tampa ali parece mais escura na caixa, mas é da mesma cor dos da Oma, portanto vai mesmo parecer que é um conjunto. Depois temos aqui o pequenino e depois temos também aqui o grandinho. E pronto. Estes frascos, estes 3 frascos, foram então a compra mais cara do Aldi que eu fiz, o que quer dizer que foi R$ 9,99. Ainda assim, tendo em conta os tamanhos e o que é, eu acho que foi um preço acessível. O que eu também trouxe de lá foi isto que está aqui na minha mão. Eu já andava à procura há algum tempo. Isto na verdade são uns sacos para lavar a roupa. Eu pessoalmente, até porque há meias muito pequeninas, os pezinhos ou cuecas mais pequenas que se perdem no meio das toalhas e das camisolas, essas coisas todas, e eu gosto de usar estes saquinhos de rede para colocar essas coisas na máquina e ir a lavar. E eu andava à procura disto já há algum tempo. Eu sei que é uma coisa básica, mas acreditei, eu não conseguia encontrar. Portanto, eu quando vi isto no Aldi, agarrei logo. Ele traz 3, 3 tamanhos diferentes. Há este maior, o médio e o mais pequenino. Custou 1,99€. Eu sei que se calhar para muita gente não é aquele super achado como os dois anteriores, mas dá muito jeito, dura imenso tempo e 1,99€, lá está. É um preço acessível e pronto, se vocês não têm isto, experimentem. O próximo achado é literalmente à dona de casa, entre aspas, ou seja, ao facto de já ter a minha casa e ter de cuidar dela. Eu encontrei isto aqui naquela zona onde estão as coisas para casa, brinquedos para os miúdos, isso tudo. E eu achei que foi uma boa compra porque, de facto, dá imenso jeito. É muito difícil, às vezes, tirar gordura e sujidade logo, sem estar a meter produtos e há coisas nas quais eu prefiro não colocar produtos químicos, acho que só vai piorar e pronto. Encontrei estas esponjas anti-gordura com espuma extra forte e, basicamente, é só molhar a esponja em água e passar no sítio onde nós queremos tirar a gordura. Portanto, eu estou muito curiosa para ver se isto realmente funciona. Este pack traz 3 esponjas e custou 2,59€. E eu já tinha visto coisas destas à venda no outro supermercado, é um preço bastante mais elevado. E o que é que eu trouxe mais? Perguntam vocês, uma máquina. Era uma coisa que eu já queria experimentar há imenso tempo, que tinha mesmo curiosidade de perceber, será que isto funciona mesmo? Que vale a pena? Porque a mim daria muito jeito se realmente fosse eficaz. Eu estou a falar, então, de uma máquina anti-burbotos. Anti-burbotos não, tira os burbotos, aliás. E eu tenho algumas peças que têm burbotos, pois são peças que eu adoro e que fico com imensa pena de terem aquele aspecto já... Parece antigo, não é? Obviamente que se isso acontece é porque a peça não há de ter assim tanta qualidade. Mas, às vezes, nós gostamos dessas peças na mesma. Então, eu vi esta máquina no Aldi, que foi assim das mais baratinhas que eu encontrei mesmo em supermercados. Ela custou 5€. É de tamanho reduzido. Podem ver pelo tamanho da caixa, não é mesmo pequenina. Ou seja, mete-se no cantinho da casa, não ocupa espaço nenhum. E diz aqui que tem protetor de lâminas, depósito de burbotos transparente e desmontável e também uma mini-escova para limpar depois o que fica aqui na parte metálica. Ou seja, nesta parte aqui, estão a ver? Eu, sinceramente, não gostei agora dizer se vou gostar, se não vou gostar. Digam-me se vocês... Estou tentando tirar aqui enquanto falco a vocês. Mas digam-me se vocês alguma vez usaram alguma coisa deste tipo para remover burbotos. Assim, se funcionar, ganhou a minha vida. A minha vida, não, a minha confiança também. Mas a gerente. Ela é mesmo assim pequenina, estão a ver? Ela tem aqui o botão de on. Pronto, isto não deve ter pilha, não é? Claramente. Depois tem aqui esta parte, que é o que tira. E cá dentro de trás, esta escovinha, que basicamente deve ser para tirar o que está aqui dentro. Pronto. Aqui o que fica à superfície. E é isto. Quase que parece assim uma coisa de depilação laser, não é? Mas não. É mesmo tira-burbotos e vamos lá ver se funciona ou não. Portanto, eu já vos mostrei uma, duas, três, quatro, cinco, seis coisas. Tenho ainda mais duas e uma delas é isto aqui. Não é nada do outro mundo, mas a mim dá muito jeito. Isto basicamente é uma caixinha para colocar o alho. Ou seja, quando vocês abrem um molhinho de alho e ficam com os dentes. E isto aqui basicamente é um recipiente ventilado para conservar melhor os alimentos, para eles manterem frescos e firmes durante mais tempo. Isto vocês rodam e ele abre. Eu já tinha um para o limão e cujo imenso. E agora queria um para o alho e um para a cebola. A cebola ainda não encontrei. Mas tenho aqui então o do alho. E eu creio que isto dá imenso jeito. Isto é mesmo para guardar as coisas no frigorífico. É muito mais útil. E este aqui custou 1,99€. Portanto, um achado de cozinha que na minha opinião vai dar-me imenso jeito. Porque de facto, aquilo que eu uso para o limão ajuda muito. Digam-me também se costumam usar estas coisas ou não. Diz aqui que pode ser lavado na máquina de lavar louça. Por fim, mas não menos importante, um achado que nada tem a ver com cozinha, com decoração. Tem mesmo a ver com beleza. E eu normalmente quando faço um vídeo de achados de fém-mercado, há muitos em que eu compro alguma coisa de maquilhagem ou alguma coisa de cuidados de beleza. Porque quero mesmo experimentar também a área. E eu trouxe este produto aqui da Biocura Nature. Que é uma marca que está à venda no Aldi. É um creme de mãos de óleo de amêndoas doce e manteiga de karité. Para um cuidado intensivo. Adorei o cheiro. Gosto muito de manteiga de karité. E então, não sei. Achei que podia ser um daqueles produtos que nós usamos. E usamos, e usamos, e usamos. Eu não tenho usado assim grande creme para as mãos. Porque sinceramente, já estava um bocado farta daquela questão que andava a usar. Já não sentia que fazia assim tanto efeito. E pronto. Eu encontrei este. O que eu gosto mesmo é este cheirinho. A sério. Quem me dera que vocês pudessem cheirar daí. Porque é mesmo incrível. E pronto. Eu é a primeira vez que vou experimentar um produto de beleza do Aldi. Também nunca experimentei de maquilhagem. É um creme de 75ml. Vegan. E este foi o último achado que eu comprei nesta cadeia de supermercados. Se eu tivesse de escolher assim o achado que eu achei que... Achado que eu achei. Isto não funciona muito bem, não é? Mas se eu tivesse que de facto dizer aquele que mais me convenceu de todos os que eu trouxe. Não seria fácil. Mas eu acho que o conjunto de molduras foi um ótimo achado de facto. Mesmo os frascos de armazenamento também vão ser muito úteis. E costumam ser um tanto caros. Sobretudo aquele maiorzinho. Portanto, eu acho que de facto são coisas muito úteis. E lá está. Todas as semanas o Aldi tem as mais diferentes coisas que vocês podem imaginar. Como eu vos disse, o meu cesto da roupa suja que é em madeira é de lá. Digam-me aqui em baixo nos comentários qual foi o vosso achado favorito. Se gostou de ir ao Aldi. Se sabiam que eles têm este tipo de coisas. Contem-me tudo aqui em baixo nos comentários. Se gostaram do vídeo, coloquem um gosto. E claro, não se esqueçam de subscrever ao canal. Enquanto a nós, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!